Olá meus amigos, novamente estamos aí pedindo socorro a vocês. A Clê Protetora esteve novamente no gramado, onde foram queimadas as casinhas e também os potinhos de alimento dos cães que estão no gramado. Uma crueldade tamanha, tremenda, né? Que pessoas que fazem essa crueldade com os animais que realmente merecem total carinho. Eu vejo o seguinte, nós temos que novamente ajudar, essa causa é de todos nós. Então, novamente apelamos a vocês, tá? Pedimos socorro às pessoas que podem doar casinhas, alimentos novamente para esses cães, cobertores e ao mesmo tempo possa abrigar esses cães que estão lá desabrigados no gramado. Então, eu sei que me afaste, cada um fazendo sua parte, os protetores, as ondas, cada um. Estamos avançando logo, logo um projeto para ajudar, para transformar em realidade 20 anos parado a causa animal em Cascavel. Mas parabéns novamente da Clê. E vamos ajudar, entre o contato no Facebook da Clê, entre o contato no telefone que eu vou passar para vocês, nos ajudem nessa causa. Esses cães estão desabrigados novamente no gramado. E tamanha a crueldade das pessoas que fizeram isso. Isso é crime, não pode fazer. Que absurdo!